Oi, Seiiti Arata. Ultimamente, muito tem se falado sobre mindfulness, mas o que significa exatamente essa palavra? É um pouco difícil explicar, porque tentar explicar mindfulness é tentar descrever um estado mental. Um estado mental é algo muito abstrato para ser explicado apenas com palavras, tem que ser sentido. Um estado mental é um processo psicológico, e o processo psicológico que mais se assemelha ao mindfulness é o estado de atenção plena. Atenção plena é quando você está absolutamente focado naquilo que você está fazendo, concentrado no momento presente, sem se deixar distrair, sem ficar pensando no passado ou no futuro. Mindfulness é a saída do modo piloto automático. Você já teve a sensação de estar operando no piloto automático? Acorda, toma café, sai correndo para o trabalho, para a escola, almoça, trabalha de novo, volta para casa, dorme no dia seguinte e começa de novo. Você faz as coisas meio que por fazer, sem saber bem por que está fazendo aquilo que está fazendo. Você tem um modo de ser atento e um modo de ser desatento. O modo desatento é justamente esse piloto automático. Não significa que você não está atento a nada, você simplesmente não está conscientemente atento. Sua mente gera uns pensamentos meio aleatórios. Infelizmente, a maior parte das pessoas está aí, está no automatismo mental. Os pensamentos surgem de forma automática, nós passamos pelos dias apenas reagindo aos acontecimentos. De repente, quando nós nos damos conta, uma boa parte da vida já passou e nós tivemos mais sofrimento do que era necessário. Escute as vozes na sua cabeça para saber se você está desatento. Para saber se você está atento ou não, escute se existem conversas dentro da sua cabeça. A conversa significa que você não está no presente. Essa conversa significa que você está revivendo algo do passado, ou está fantasiando algo no futuro, ou está fazendo algum tipo de julgamento. Se você está no presente, concentrado no que você está fazendo naquele momento, não tem essa conversa mental. Como seres humanos, nós temos essa habilidade única de fazer com que as nossas mentes saiam do presente e se distraiam com algo do passado, algo do futuro. Às vezes você vê um colega de trabalho, sentado ou aparentemente trabalhando. Na verdade, pode ser que ele esteja pensando nas férias que ele teve no outro mês ou imaginando como serão as próximas férias. Sempre que você se pegar com essas conversas na sua cabeça, pensando no passado, pensando no futuro, gentilmente traga a atenção de volta para o momento presente. É bem provável que você não consiga manter a atenção plena durante muito tempo, porém, cada pequeno momento que você consegue estar plenamente atento já vale a pena. Logo, sua mente vai se distrair novamente. E quando você perceber isso, traga a atenção novamente para o presente. Pensa nisso como se fosse uma prática, um exercício físico. Sabe quando você vai malhar na academia e mal consegue levantar aquele peso de 5kg? Bom, é isso, tem que começar assim. Aí, depois de algumas sessões, você consegue levantar 6kg, depois 7kg. A evolução não é garantida, não é definitiva. Se você ficar muito tempo sem ir para a academia, quando você voltar, tem que novamente pegar um peso mais leve. Desenvolver a sua capacidade de manter a atenção plena é algo muito parecido. Começa devagar, vai aumentando, mantendo a sua atenção no começo, durante pouco tempo. Aí, de repente, você se distrai, traz a consciência para a sua mente de novo, e aí, aos poucos, você vai fortalecendo a sua capacidade de manter a atenção plena. O importante é você não querer, logo nos primeiros dias da academia, levantar um peso de 100kg. E aí, eu digo isso porque muitas pessoas se sentem incapazes de se manter atentas, mas é que são pessoas que querem, de uma hora pra outra, passar de um estado totalmente distraído para ficar totalmente atento. Não é assim que funciona, você tem que, aos poucos, treinar a sua mente. Uma das melhores maneiras para você fazer isso é usando a respiração. A respiração funciona como uma âncora para trazer você para o momento presente. É uma técnica que é muito conhecida para você trazer sua mente para o momento presente, que é você utilizar alguma coisa para focar a sua atenção. Pode ser um objeto, pode ser uma imagem, qualquer outra coisa para você repousar o seu foco. E aí, essa âncora, esse objeto, que é muito utilizado, é a nossa própria respiração. Por quê? Porque está sempre com a gente, onde quer que você vá, você tem esse recurso. Por isso que nos exercícios de respiração, nós queremos encontrar algo para observar. Então, é o ar entrando e saindo das narinas. E nesse processo alguns pensamentos vão aparecer e, quando isso acontecer, você apenas traz atenção novamente para o ar entrando e saindo das narinas sem julgar. Porque quando você aciona o modo observador, apenas observar, a quantidade de pensamentos diminui. Isso é muito interessante, é normal, é como você dar uma desacelerada naquele piloto automático. A filosofia do Mindfulness tem isso, um estar no aqui e agora, de corpo e mente. Se eu somente coloco minha atenção nas mãos do piloto automático, deixo de prestar atenção no que realmente importa, e aí a vida passa rápido. É, passa rápido. Estou voltando para casa, mas não estou plenamente presente. Meu corpo está aqui, no carro, no ônibus, mas minha cabeça está em outro lugar. Estou com fantasias sobre o que eu vou fazer, estou com filmes na minha cabeça sobre o que aconteceu com o mundo imaginário, que estou lá sonhando acordado. Eu deixo de perceber o que de fato está acontecendo. Quando nós estamos no momento presente, dificilmente estamos sofrendo. Nosso sofrimento vem quando nós estamos apegados a um passado que já foi, sonhando com um futuro cheio de condições que dificilmente vai acontecer da maneira como nós imaginamos. Por isso, para aumentarmos os nossos níveis de felicidade, precisamos de mais consciência, precisamos de nos dar conta daquilo que existe. Mindfulness é essa capacidade de estarmos conscientes do que é a nossa mente, de nos darmos conta daquilo que está acontecendo aqui e agora. Quando você fica mais atento ao presente, você começa a perceber uma enorme quantidade de momentos em que você não está atento. Não precisa se punir por isso, é natural, é bom, é um sinal que você está levando a sua atenção, você está se dando conta de tudo isso, está vendo como funciona a sua mente. Distrações e julgamentos são o oposto do Mindfulness. Aqui vem uma boa forma de entender o que é o Mindfulness. A maioria de nós se comporta de forma distraída, julgando aquilo que acontece ao redor. As pessoas em geral não apenas observam as coisas simplesmente como são. Você mesmo pode constatar as pessoas comentando, é muito comum isso, algo do tipo, não acredito que ele falou isso, que absurdo, provavelmente vota no Partido X, porque o pessoal que vota no Partido X está acabando com o país. Mindfulness é a visão que surge quando você presta atenção intencionalmente na experiência em que você está atento ao que ocorre. Nós não estamos dizendo que você tem que parar de pensar, não é isso, o que você quer realmente aqui é simplesmente observar a realidade como ela é, sem ficar todo o tempo colocando julgamentos, que no fim das contas sua mente vai trazer sofrimento para sua mente e diminuir o seu nível de felicidade. Outra maneira de você entender a atenção plena é que esse é um estado em que sua atenção não é distraída por algo diferente daquilo que você está fazendo agora. Se você estivesse atento, sua atenção, sua mente estaria na sua família quando você está com a sua família, estaria no trabalho quando você está no trabalho, e assim por diante. O que é incrível sobre a atenção plena é que você fica mais feliz quando você está consciente, mesmo quando aquilo que você está experimentando é um evento negativo, é um evento até desagradável. Imagina que seu chefe acabou de gritar com você, ou que você está envolvido num acidente. Mesmo nessas situações, é provável que você se sinta melhor quando você está atento do que quando você não está atento. Tem uma pesquisa realizada pelo Matt Killingsworth que mostrou que as pessoas são menos felizes quando elas estão distraídas. Isso é independentemente do que elas estão fazendo. Por exemplo, no exemplo clássico, as pessoas não gostam de pegar trânsito para o trabalho. É uma das atividades consideradas mais desagradáveis. E mesmo assim, elas ficam consideravelmente mais felizes quando elas estão concentradas, focadas no deslocamento, do que quando a mente está em outro lugar, está longe. Manter a atenção plena é a forma de você resgatar o seu tempo. Será que você acha que não tem tempo para nada? Parece que o dia passou voando, você ficou ocupado o tempo inteiro, mas no final das contas não realizou muito. Então, manter o estado de atenção plena pode ser uma maneira de você resgatar o seu tempo. Uma boa parte do nosso tempo é desperdiçado com ruminação. Nós somos mais felizes quando as nossas mentes não estão distraídas pensando no passado, imaginando o futuro. Isso significa que nós temos uma fonte de felicidade dentro de nós. Só precisamos descobrir como não deixar nossa mente se distrair a todo instante. Quer dizer, descobrir como estar atento a todo momento. Essa é a chave para a felicidade. Com isso, claro, não estou sugerindo que nós devemos estar atentos sempre, a todo momento, permanecendo presente em qualquer circunstância. Mesmo os monges que dedicam a vida inteira meditando, focando no presente, relatam que as distrações continuam acontecendo. Ter a capacidade de estar atento não é a mesma coisa que você ficar se forçando a estar atento o tempo todo. Ter a capacidade de você regular suas emoções não é a mesma coisa que você se forçar a ser feliz o tempo todo. Em vez disso, ter a capacidade significa que você tem outra ferramenta no seu kit de ferramentas de felicidade. Essa aqui é a ferramenta da atenção plena e isso pode ajudar você a melhorar a sua sensação geral de bem-estar. Nós temos menos felicidade sempre que a nossa mente está distraída, se apegando a fatos que aconteceram no passado ou imaginando como o futuro seria melhor se acontecessem certas condições. E nós estamos mais felizes quando estamos plenamente atentos àquilo que estamos fazendo no momento presente, praticando o mindfulness. Mas como é que nós desenvolvemos essa capacidade de ficar atento? Como é que nós podemos realizar exercícios específicos para aumentar cada vez mais a nossa capacidade de atenção, de foco e de ficar no momento? Convido você para visitar arata.se barra felicidade. Nós vamos continuar essa exploração de como utilizar o mindfulness para ter uma vida mais feliz com atenção plena. Tchau. 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 Tchau.